A gente tem feito um grande esforço, não só para fortalecer o PSDB, nesse período que nós estamos à frente da Executiva Estadual. Nós já crescemos de 140 diretórios organizados para mais de 250. Vamos chegar a mais de 300 diretórios na próxima semana. E é um resgate do partido que a gente tem feito, baseado muito na pacificação, na União, em trazer os grandes quadros que o partido tem para fazer parte desse processo. E hoje foi uma reunião importante, com grandes figuras históricas e figuras atuais do partido, que todas muito sintonizadas nesse esforço de reconectar o PSDB, que tem boas gestões em São Paulo, gestões muito bem avaliadas no âmbito municipal, de reconectar as ideias do partido com aquilo que a sociedade espera e pensa do poder público, das gestões públicas, no âmbito municipal, estadual e também no âmbito nacional, em 2026. Então foi uma reunião importante e a gente está muito animado para que a partir dessa convenção, dia 25, o PSDB comece a escrever uma nova história aqui no estado de São Paulo.